Por decisão do STF, transgêneros não precisam mais ser operados para poder trocar o nome no RG. Reportagem áudio e vídeo de Matheus Meirelles. O Supremo Tribunal Federal decide que transgêneros e transexuais podem mudar de nome sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. O julgamento desta quinta-feira foi definido por 10 votos a zero, sendo que apenas o ministro Dias Toffoli se declarou impedido. O relator do texto, o ministro Marco Aurélio Mello, propôs que fossem fixados critérios como diagnóstico médico e idade mínima de 21 anos para a pessoa solicitar a mudança de prenome. Porém, os demais magistrados consideraram a medida desnecessária, já que a legislação de registros públicos já prevê regras específicas para alteração, como o possível constrangimento que o nome pode trazer à pessoa. O ministro Marco Aurélio Mello destaca a importância de se defender os direitos fundamentais. É inaceitável, no Estado Democrático Direito, inviabilizar a alguém a escolha do caminho a ser percorrido, obstando-lhe o protagonismo pleno e feliz da própria jornada. Marco Aurélio Mello afirmou ainda que deve prevalecer o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. Também nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o uso do nome social de transgêneros para identificação nas urnas eletrônicas. O relator do processo, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, afirma que os candidatos devem preencher a cota de gênero de acordo com o sexo com o qual se identificam. A autodeclaração de gênero deve ser manifestada por ocasião do alistamento eleitoral. São 151 dias antes das eleições, eminente presidente, para evitar justamente ou para diminuir a possibilidade de fraude. O plenário do TSF acompanhou o voto do relator. O especialista em direito eleitoral, Bruno de Queiroz, do Nelson Williams e Advogados Associados, explica de que forma os transgêneros se enquadram nas cotas eleitorais. A lei 9.504, ela traz no artigo 10, parágrafo 3º, que os partidos políticos têm que colocar um mínimo de 30% de cada sexo para participar das eleições. Sendo assim, no caso dos transexuais e travestis, eles se enquadram no gênero que atualmente eles pertencem. Candidatos transgêneros podem usar o nome social tanto em disputas majoritárias quanto proporcionais. A identidade de gênero deverá ser declarada em cartório eleitoral.